Bom dia Contrabaixo, roda a vinheta aí pra gente. Bom dia, rapaziada. Gostaram do Bom Dia Convida? Foi bacana, né? O Renatinho arrasou, né? O Ronaldo Lobo, o grande Ronaldo Lobo. Então, estamos indo. Bom dia Contrabaixo. Continuem o Bom Dia Convida também. E aguardem mais surpresas grandes baixistas aí. Então, a minha história no Contrabaixo começou assim. Quase na década de 80, tinha um bar de música instrumental na Lameda Lorena, aqui em São Paulo, que era o Pinnicilina. O Albino Infantose, que na época, quando eu comecei a tocar, a gente andava eu, Albino, Luiz Lopes, Luiz Charas, Mozarmelo, um monte de gente legal, né? Aí o Albino falou assim, Pinnicilina, você tem que ver o baixista aí que chegou dos Estados Unidos. Eu falei, meu Deus, né? E eu tinha aquela referência de Jaco Pastores, de Stanley Clark, né? Ele falou, ó, vamos lá no bar, eu vou te levar. Eu falei, tá legal, Albino. O baixista chama-se Nico Assunção. Falei, pô, Nico Assunção. Aí, um dia, eu fui com o Albino lá. Rapaz, esse Nico tinha acabado de chegar da Berkeley, dos Estados Unidos, tô com todo mundo lá. Meu cara era bom de groove, bom de música brasileira, bom de slap, bom de improvisação, bom de jazz, era um absurdo. E aí, eu caí em si que eu tinha que me virar, porque eu tinha 28 anos, gente. Então, foi um bom susto também na minha vida. Mas, eu pensei que era só o Nico. Não, era, não. Aí, eu conheci o Arismar do Espírito Santo. Depois do Cisão Machado, né? Rodolfo Streuter e muitos outros, né? E eu percebi que eu tinha que correr muito atrás pra chegar lá, né? Então, é o seguinte, se liga nesses nomes, esses caras são bacanas. Esses caras fizeram história no baixo aqui em São Paulo e no Brasil, né? Um abraço pra vocês, bom dia, convida, vai rolar. Outra, me sigam nas minhas redes sociais. Pô, obrigado pelo apoio, rapaziada. Muito obrigado aí pelos likes, pelo apoio. Obrigado mesmo. Então, até semana que vem, que tem um bom dia, contrabaixo, convida com Alana Ferreira. Não percam. O que vem, que tem um bom dia. E aí